Já imaginou você postando stories e falando, galera, curte esses stories aqui, deixa seu like? Não, né? Mas o Instagram tá trabalhando nisso, um botão de like dentro dos stories. Vamos falar sobre isso agora. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me siga também no Instagram, que é arrobajosmin. Hoje, quando você quer uma interação dentro dos stories, o que você pode fazer? Você pode mandar as reações rápidas, que eu sei que tem um monte de gente que odeia. Você pode mandar uma DM pra pessoa, se tiver aberta ali, ou compartilhar, né? Pois bem que o Instagram tá trabalhando agora num teste que seria um botão de like dentro dos stories. Uma maneira das pessoas, né, darem uma curtida naquele conteúdo, mas algo que não vai pra sua DM, que ela fica quietinha lá nos stories. Quem fez essa descoberta? Sempre ele, né? Alessandro Palutz descolou essa tela aqui lá nos códigos escondidos do Instagram. Quer dizer o quê? Que já tá em testes. E a imagem de apresentação dessa ferramenta que o Instagram tá testando, diz o seguinte. Testando likes nos stories. Durante esse período de teste, talvez você receba likes nos seus stories. Esses likes vão aparecer somente ali no seu próprio story, no mesmo lugar onde aparecem os espectadores, né? As pessoas que viram aquele conteúdo. Outra imagem que ele descolou, mostra ali a tela de apresentação da pessoa que vai dar o like, que diz o seguinte. Agora você pode curtir também nos stories. Estamos testando uma nova maneira de reagir aos stories sem mandar uma mensagem direta pra aquela pessoa. Somente a pessoa que compartilhou aquele story vai conseguir ver que você deu aquele like. Inclusive, ele descolou ali um videozinho que mostra uma animação onde você poderia dar mais de um like. Meio que nem tem nas lives, sabe? Que você pode ficar segurando apertado, dar um monte de like naquele conteúdo. Não sabemos se vai ser assim, mas é isso que ele descobriu até o momento. E agora eu vou te dizer por que eu acho que essa atualização pode ser interessante. Um problema que o Instagram sempre teve nos stories é em relação a esse tipo de engajamento. As reações rápidas ali nunca caíram no gosto de todos os usuários. Tanto de mandar emoji quanto de mandar gif. Geralmente as pessoas não gostam muito desse formato ali de reação, principalmente quando vai pra DM. E também quando o Instagram fez aquela opção de ficar flutuando no story, ninguém gostou. Ou seja, talvez o like seja mais simples, mas seja uma maneira ali de agradar mais pessoas e de você ter uma resposta rápida ali se as pessoas estão gostando daquele conteúdo ou não. É claro, tudo isso ainda está em testes, está escondido nos códigos, o Instagram não falou nada oficialmente sobre isso. Mas se já está nessa etapa o processo, é muito possível que esse teste comece a rolar nas próximas semanas aí. Diz aqui nos comentários o que você acha desse formato e se você que odeia as reações rápidas, se você aprova esse novo formato, uma maneira nova de interagir ali. E a gente sabe, né? Interação é igual engajamento, engajamento é igual a melhor alcance. Então comenta aí, a gente bate um papo sobre isso. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. E se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, Espero que vão aparecer vários cards na sua tela em 3, em 2, em 1. Tchau. Tchau. Tchau.